E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Mooma, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do Mooma aqui no nosso querido Futebol Manager 2020. A gente vai continuar com o Hamburgo. A gente tá indo muito bem, né, cara? Só que a gente tem um jogo bem interessante agora, daqui a dois dias, contra o Paderborn, né, na sequência, depois de a gente ter jogado contra o Fortuna do Seudorf, que a gente ganhou, né, foi logo na sequência do último jogo. E temos um garoto chegando aqui na equipe. Enfim, é o prosseguimento aqui da nossa série, né? Vamos continuando aqui. Entrando, saindo no mês de janeiro, entrando no mês de fevereiro. Ixi, esse cara nem é tão bom assim. No fim das contas, não foi um bom investimento no jogador. Mas, bom, ele joga no 4-4-2. A gente vai se preparar aí para a parte de quanto vai carregando o jogo. Acho que eu vou dar uma lida aqui, alguns comentários, né, o Magrinho Samorais, veja no sucesso. Valeu, faz sempre que eu não leio alguns comentários, né, de vocês, né, o Ebert Manager também, sempre apoiando aí, do like. O Thales também, valeu Thales, soltando junto. A galera aí sempre apoiando bastante. E o que mais que eu tenho para falar? Bom, a gente vai jogar, acho que vai jogar no 4-1-4-1, provavelmente, esse jogo, né? É, a gente vai no 4-1-4-1 mesmo. Então, a parte também vai ser um pouco complicada. A expectativa é que a gente vença, mas não dá para confirmar nada. O time deles é bem chato. Se eu não estou enganado, pessoal, a gente jogou contra eles no primeiro jogo, lá no começo da temporada, e a gente empatou em 1-1. Exatamente. Nosso time era outro, o time deles também era outro, mas agora é uma nova vida, um novo momento. As duas equipes estão muito bem no campeonato, e é um jogo para a gente trazer. Gabriel aqui, perguntando se o personagem dele está no FIFA ou no Manager Muma. Aliás, falar em FIFA ou Manager Muma, deixa eu mudar aqui, enquanto vou mudar aqui a moeda. Para quem não sabe, pessoal, eu faço lives aqui no canal, e nas lives a gente está jogando com times formados por inscritos, tanto no FIFA quanto no Futebol Manager. A série é com Porto de segunda-feira e do FIFA, né? Com Porto de segunda-feira e de sexta-feira é do Futebol Manager. com o time que a gente montou, o Muma FC. Nas duas séries a gente está passando um pouquinho de sufoco no começo, mas é natural, normal. Depois a gente tenta se recuperar, é claro. E tudo isso, é claro, está sendo trazido para vocês. Vocês vão poder acompanhar tudo isso nas lives. E também para quem não pode ver a live, depois eu coloco o vídeo disponível para vocês e alguns clipes durante o período, durante a semana. Outra coisa que eu queria falar para vocês, enquanto está carregando aqui para a gente chegar no jogo, aliás, depois eu falo na hora do jogo mesmo. Eu vou testar a partir de hoje, eu vou testar o sistema de episódios, vamos ver se funciona bem, né? Que o YouTube criou. Se você por acaso ver, tem a opção talvez direto para a partida do jogo, né? É um novo sistema aí que eles criaram. Enquanto isso, a gente está observando alguns jogadores aqui, juntando mais informações. A gente já não tem mais investimentos a serem feitos, se eu não estou enganado. Temos muito pouco dinheiro, então a gente não vai mais fazer nenhum tipo de trabalho aqui com relação à contratação de jogadores. Vamos meio que ficar no que a gente tem, a não ser que tenha algum jovem aí bem interessante que a gente possa tentar contratar. A gente tentou o último lá, o garoto acabou de chegar agora, vocês viram aí, não deu certo. Teve outros que chegaram, que são interessantes. E vamos ver o que vai rolar, né? Porque a gente meio que já tem que começar a se preparar agora, criar um pouco a fundação para o time que tentará jogar na... Que tentará entrar em campo, né? E jogar bem, né? A partir do ano que vem, que pode ser que seja na primeira divisão. Então, o desafio será enorme. Vamos ver aqui. É isso aí. Toda a expectativa para o jogo da partida contra o Paderborn, segundo contra terceiro. Vamos lá, então. Jogo contra o Paderborn. Vamos ficar nessa partida. Deixa eu dar uns likes aqui nos likes. Tem aqui também o Paulo. Aliás, falando também da outra série também, tem a série também do confronto dos inscritos, né? Tem muita gente nova que entrou no canal e o confronto dos inscritos, ele apareceu aí, né? E o pessoal vai querer participar. A série é onde os inscritos são jogadores de futebol. Eu crio vocês como jogadores. Dentro do editor do jogo, coloco dentro do mundo do futebol manager e a gente acompanha a carreira de vocês, né? E ela fica bem interessante e tal, com todos os jogos, enfim. A gente faz uma análise e acompanha as principais partidas. Sempre dá um negócio bem legal. Vale a pena se acompanhar as temporadas anteriores. A temporada atual está quase indo para o final. Deve ter mais uns 3 ou 4 episódios, só que, tipo eu. Então, para quem quiser participar, fica de olho aí que pode ser interessante. Nosso time veio com alguns desfalques para essa partida, mas o Reich é o goleiro, o Magnoman, o Boiatá, o Van Drogen, no lugar do Bayer e também... Deixa eu ver quem é que está fora aqui. Acho que ninguém, né? Acho que o time é o que tem mesmo. O que a gente tem para jogar aqui é esse link mesmo que está disponível. O Leibold, craque do time na lateral esquerda. Jean-Lucas, um pouco mais adequado, com o Bergens e o Dudziak jogando aqui no meio. Temos também o Kitel, o Jata e o Lorenti, o nosso centroavante. Esse é o nosso time. A gente está então resolvendo ainda o Van Drogen, o Van Drogen e o Vagromann, que são os grandes jogadores da equipe. E essa é a equipe então para jogar esse jogo. O Kalmar e o Bayer ficam... Saiam para a entrada do Vagromann e do Dudziak. Até porque a gente está muito próximo da partida anterior, então os jogadores estão um pouco desgastados. Vamos lá então. Vamos para esse jogo. Deixa eu ajustar aqui. Estou jogando um 4-4-2. O que significa que aqui o nosso volante não precisa marcar nenhum jogador. Aqui em vez de marcar a ponta direita, é médio ofensivo da direita, eu vou marcar médio direita. Porque o cara não está... Ele não está aqui em cima, ele está aqui atrás. Então, precisa fazer o ajuste na marcação. Senão o jogador fica perdido no campo. E... Se não me engano, os dois zagueiros marcam os dois... É, eu vou botar os dois zagueiros para marcar os dois atacantes. Vai ficar meio mano a mano. Mas como a gente joga no 4-4-2, eles têm menos jogadores no meio campo. Então a ideia é ter mais posse de bola, com mais passes curtas, já que a gente tem que fazer... valer esse jogador a mais. E... Trocar mais passes nesses três e tentar ter mais posse de bola e com isso permanecer mais no ataque do adversário. Então, esse é o nosso time. Vamos embora. Vamos para o jogo. Faz a partida aí. Bora lá. A gente está de branco. Padre Power está de preto. Começa o jogo. aqui em Hambúrgula. Pelo Campeonato Alemão da 2ª Divisão. Eita, os caras começam a empatar aqui. O Iatá disse, pô, bem. O Valoriente está muito bem, né? Chegou no time. Encaixou muito bem. Já vai fazer uma jogada com o Iatá. A defesa cortou o lateral. Boa aqui. Ninguém só tentou. Iatá roubou. Boa chance. Tem a opção para tocar no Lorentz. Demorou. Agora tocou no Quitel. Está na cara do Guitel. Bateu, mas soltou o faquinho. Zingarly. Pegou. Mesmo com a gente tendo mais jogador, estamos tendo menos posse de bola. Deixa eu tentar esse ajuste aqui. Não está legal isso não. Acho que vai ter que apertar a marcação mesmo. O time deles troca a passe lá atrás. Tentou o passe longo. Sobrou no Kruger. De novo ele vindo ali no fundo. Dentro da área. Aqui no zamento perigoso. O Androga cortou. O Reich pegou, mas a bola foi perigosa ali. Vamos ajeitar isso aqui agora. Deixa que a gente está jogando assim. Vamos ver se o time melhora. Descobre. Nikaka. Vamos ver, Guilson. O último deles para a defesa. Vamos ver o zagueirão deles. Vai tentar o passe longo, como sempre. O Michel. Mas está impedido. O movimento ali no chão. Androga com o Leibold. Do Tiago no meio com o Behrens, o capitão. Abertura do Behrens não foi boa, hein, Behrens? Vem o Michel, escapou. Bateu o Reich. Pegou bem. Vai ficar esperto, hein. Tentou apertar um pouco mais a marcação agora ali no Michel, mas ele é perigoso. Não pode dar moleza, não. Jogadinha. O Quintel rolou no Leibold. Leibold no Quintel de novo. O Leibold cruzou. E ataca de cabeça. Ziguele. Isso aí. Travou a chegada. Agora é a vez deles. Bola na árabe. O Yatá cortou. Ela está viva. Michel rolou para a batida. Para fora de novo. E Dalic. Paderborn. Ah, o cara conseguiu levar. Boa, mas foi bem. Eu acho que foi o Falta, né. Não, impedimento do Michel. Michel, o Michel. Fim da primeira etapa. O jogo está falando que foi meio equilibrado, mas teve mais ataques deles, né. Acho que também chegou, né. Enquanto, 0 a 0. Vamos lá, segundo tempo. Vamos para cima. Berrins. Tocou ali no oriente. E acabou o lance. Corrento com o Mikaka. Levantamento. Disputada a bola. Boiata apareceu bem ali, antecipou. Veio. Roubou o Jean-Lucas. Agora pode ser achado Jean-Lucas. Lindo o passo para o Yatá. Yatá levanta dentro da área. Já tentou a jogada. Caiu. O Juizão vai ver. Eu acho que não foi, hein. Eu acho que não foi pênalti não, mas... Vamos ver. O VAR falou que não foi pênalti, é. Eu imaginei. Não foi pênalti, não. Vagam, mano. Berrins. Jean-Lucas. Dodziak. Jean-Lucas. Linda. Bola. Põe ataque. Jean-Lucas sempre com esses passos incríveis, né. Sempre essa boa enxergada de bola. Cruzamento. Cortou a defesa. Berrins aparece ali. Tabelou com Leibold. E aí acabou o lanço. O jogador descansando. A gente vai ter que mexer no time. Quitel desarmou. Vamos ver esse contra-ataque agora. Dodziak. O Leibold não conseguiu fazer a parede. Sem brincar. Isso aí. E aí o Leibold joga demais, né. Dominou bem. Já saiu da marcação. Jogou no Lorenti. O Lorenti espera a movimentação. Berrins. O passe pro Quitel não deu. Sobrou no Leibold. O Leibold tá jogado. O prudamento foi muito fechado. Era difícil mesmo o prudamento ali. Mas o goleirão pegou. Jogou no ataque. Vai no mano. Ficou com ela. Berrins. Iatá. Lorenti. Passou um monte de gente. Jean-Lucas. Liga a bola pro Iatá. Tá na cara do gol. Ele pode fazer. Finguer ali pegou. Vai ter que fazer uma tripla substituição. Cruzamento. A primeira trave cortou. Voltou pro Quitel. Berrins. Quitel de novo. Eu já sei que eu tenho que mexer. Calma. Já vou mexer. Pronto. Agora vou mudar. Nossa. Pipou comou o jogador agora aqui. Pera aí. Jean-Lucas. Sai que tá amarelado. Entra o Kim Songbe. Ah. E o garoto também, né? O jogador mais jovem que a gente costuma usar. E a Tata tem que sair entre o Nery. O Berrins também tem que sair. Vou botar o Calmar. E o Quitel. Do lado esquerdo sai. Tem um atleta ao esquerdo. Fazem. Vou botar o Leisner. Ó. Fazem. E o Bolt também tá cansado. Botando no lugar ali. Bolt. A gente faz o Andrugan pra lateral. E no lugar do Quitel. O Dudziak joga, né? Então. Botar o Hunt. A gente passa o Dudziak pra cá. E o Calmar avança mais. Cinco alterações. Vamos lá. Por conta de desgaste, né? Tem jeito. O desgaste. Exige isso. Se o Goiata... Eu acho que posso fazer... Poder fazer mais uma substituição. Mas acho que não tem mais... Tem o Beyer ainda. Não. Não pode mais. Acabou. O Goiata mesmo cansado. Vai ter que continuar até o fim. Porque a gente gastou tudo. O jogador de ensaiada deles ali. Heller. Voltou no Strongjack. Com Heller. Escapou do primeiro. Cruzou muito fechado ali. Aí tem goleiro. O Reich. O time deles marca bem em cima, né? Tão com a linha bem alta aqui. No Reich tem ninguém. Tem que jogar lá no Lorente. Aí, jogou no Lorente agora. Lindo passo. Dudziak na cara do gol. Pode fazer. Pode fazer. Tá lá. Gol do Hamburgo. Eles subiram muito a linha. E abriu espaço. Jeremy Dudziak. Faz o gol. Ela escorou. Lorente de canhota. Jogou a bola nas costas. A marcação do Dudziak saiu na cara do goleirão. E tocou. Lindo passo do Lorente. A gente abre o placar. 1x0. Eita. Peraí que os caras mudaram o estilo do jogo deles aqui. Por enquanto. Uma vitória importante. Eles foram para um. Eles foram para um 4, 2, 3, 1, né? Agora aqui a gente passa a marcar o meio de ofensivo mesmo. Porque o cara foi para frente. Mesma coisa aqui. O resto é a mesma coisa. Gastar um pouco mais de tempo. Marcar bem. Vamos embora. Por enquanto estamos levando. A gente aperta a marcação ali. O Kroji. Schausenberg. Inverteu. Sozinho. Vandrou o green. Leiceneu jogou no alto. Lorente faz bem a parede. Jogou no Hunt. Hunt. Brunery. Nery bricou. Pulou. Hunt. Sobe com Hunt. Nery. Aí troca de passo. Lorente. Lindo passo para o Vagnumann. Nossa. Olha o Lorente. Que isso. O Lorente é armador agora. De achar Vagnumann. Lateral. Uma aposta aí. Para o time mais para frente. Mata o jogo. Olha. Pegou na surpresa. Primeiro gol do Vagnumann. 1x0. 2x0 quer dizer. Lomburgo. A gente vai levar isso aqui. A gente vai levar. Essa vitória. Aranol. Cruzou. Na trave. Mas não está impedido. Não é valer o lance. Está muito na frente mesmo. Vagnumann. Jogou no Nery. Recebeu de volta. Cruzou. Podia ter pulado aqui. Mas acho que foi um pouco alto demais para o Lorente. O Lorente está com crédito. Deu dois passos para gol hoje. Foi o fundamental. Nessa nossa vitória. Espero que se confirme. Esses caras não começaram a vir muito para frente. O gol. Hell. Vagnumann. O gol atado. Lá de direita ou cansado. Então essa bola com o nosso lateral esquerdo também. Está todo mundo cansado. Então eles vão chegar com muita facilidade aqui agora. Deixa eu tentar evitar descer um pouco a linha. Para tentar evitar que eles consigam essa bola no fundo. Que essas bolas de fundo. Linha de fundo que eles estão tentando ali. Tentar descer um pouco mais a linha do time. Porque tem tempo ainda para eles conseguirem um empate heróico. Hunt. Sem pressa, né? Estamos levando a vitória. O cara voltando aqui para marcar. Cruzamento é bom. A cabeçada... Saiu um pouco sem direção. É escanteio? É escanteio. De novo vai ao Hunt. Sem pressa de novo. Sem precisar correr. Faltam dois minutos para acabar o jogo. A situação fica tensa. Descansamento cortou a defesa. Agora nossa. Calmar. Aí Calmar perdeu. O partido contra-ataque do time deles agora. Todo mundo voltando. Kruger bateu. Aí precipitou. O Reich ficou com ela. E aí sim opção, né? O time deles muito em cima lá. Aí o time avança todo. Despachada a bola. Lorente. Óbvio que vai levar melhor. Vamos no 12-1. 12-1 Calmar. Calmar para jogar no Lorente. Foi o Hunt que bateu. O Zingherli. Tá bom. Isso aí. Empurrando os caras para trás. E aí o tempo já estourou. O tempo já cresce. O convivizão deu. Vamos trabalhar agora. E trocar a passa aí. Vamos escutar da Dudzak que ficou com ela. Perto. Zingherli jogou no ataque. Leicene subiu. Nery apareceu e volta lá com o Reich, o goleiro. Despachou. Dessa vez não dava para o Lorente. O Zingherli jogou no desespero para a área. O Reich ficou com ela. E acho que é isso, galera. Acho que é isso, né? Aí está jogando. O time troca passas. Lançamento. Acabou. Final de jogo. Jogo difícil. Partida complicada. Mas a gente venceu. O Lorente melhor em campo. Deitou e rolou na partida. Vitória. Por 2 a 0. Valeu, pessoal. Valeu. O jogo foi difícil. Partida foi complicada. Mas a gente levou esses três pontos para casa. E lembrando, pessoal. Quem quiser jogar esse jogo. Gosta desse Football Manager. Quer saber, puxa vida. Como é que eu faço para jogar. Enfim. Como é que a gente faz com o Football Manager. É muito simples, pessoal. Basta aí que você... Entrar no link na descrição do vídeo. Entendeu? Tem um link lá para você comprar o jogo. Você pode ir. Porque o jogo não é vendido no Brasil, né? Então por isso que eu estou falando isso. Porque você vai procurar o jogo para vender. Você não vai encontrar. Então você tem que ir no Mercado Livre. Na loja aí da Marton Shop. Que é o meu patrocinador aqui. O patrocinador do canal. Ele apoia aí bastante. E é um vendedor aí do jogo de confiança. Você compra com ele. Só que assim. Ele vai ter que ter acesso à sua conta da Steam. Tá? Aí você pode mudar a senha se quiser. Eu deixo ele acessado. Depois você muda a senha de novo. Ele vai ter acesso à sua conta. E aí com... E aí ele na sua conta. Ele vai colocar o jogo na sua conta, né? Porque ele vai ter que fazer o trabalho de fazer a sua conta. Como sendo uma conta estrangeira. Depois que ele fizer esse trâmite todo. Colocar o jogo na conta. Tem todo o sistema para fazer isso daí e tudo mais. Ele fala. Tá ok para você. Você pode colocar o... Ele pode reacessar a sua conta. E aí você acessa lá. E você pode então jogar o jogo normalmente. Comprar o editor que vende dentro do jogo. Acessar o editor. Enfim. Tem várias funções aí. Várias possibilidades. Como se tivesse realmente comprado o jogo naturalmente. Só que como o jogo vem vendido no Brasil. Tem que ser esse sistema. Mas dá para jogar tranquilamente. Tá bom? Não se esqueça também de curtir. Se inscrever. Quem for novo. Seja muito bem-vindo. Ao canal. Se você ainda é novo. Está acompanhando aí. Fico muito feliz pelo seu apoio. Comente aí sugestões. Ideias aí. Para a gente continuar melhorando. E se possível acompanhe as lives. Ou então acompanhe os vídeos. Já está valendo. Tá bom? Compartilhe também. Que é bastante importante. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Vou ficando por aqui. Aquele super abraço. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.